Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Voltei aqui na casa do tio Joco e tia Sandra. Olá tio, tia Sandra. Oi. Dá um olhinho. Quer dizer que ele tá aqui? Olá tio. Beleza, tudo bem? Voltamos aqui pra mais um dia de trabalho aqui. Vamos revisar as caixas dele, que nós tivemos de um dia em agosto, né? Caixa mãe, caixa filha. Nesse meio tempo ele comprou mais algumas, né tio? É isso aí. A gente queria mais algumas caixas, a gente tem que olhar pra ver se dá pra dividir alguma coisa hoje e ver como estão as caixas. E aí hoje é o seguinte, o tio Joco vai fazer tudo sozinho, né? Porque quando eu vim aqui e filmei e tal, eu acabei fazendo e ele quase não praticou, na verdade. Ele tá precisando praticar. Então agora ele vai falar ali a forma que ele tá entendendo como é que é. Fala aí tio Manoes, eu vou virar a câmera aqui, só um minuto. Pra próxima eu não tenho que trazer o Cícero pra ensinar. Não que eu não queira vir, né? É que às vezes pode não dar, né? É um grande prazer, né? Mas às vezes como ele está muito... Ocupado, atarefado. É, atarefado. Então vou tentar fazer sozinho. Espero que dê certo. Vai dar certo, vai lá tio. Falou, um abraço. Então fala aí, vai lá. Primeira coisa, eu tô separando aqui os grupos, né? Que vai entrar aqui... Vou separar lá. A hora que você parar, vou colocar aqui em cima. No fundo novo, de cheiro nova, né? No fundo novo. Depois vou colocar, aí vou colocar um sobrininho. Com discos maduros, né? Com os discos maduros. Da caixa mãe. Certo. Em cima, Duda? Da lixeira. Vai o ninho, né? E vai o sobrininho. E depois vem a melgueira. Pra colocar o alimento, né? O alimento. E a tampa. Isso. Com a... Isso aí. Com o devido... Uma folha escura. É, um plásticozinho pra elas não propolizarem a tampa. E isso aqui é uma... É um sobrininho que vai entrar... Na caixa mãe. Na caixa mãe. Isso aí. É por aí. Isso aí. Vou tentar. Beleza, pessoal. Vai. Vou colocar um chapéuzinho também pra poder elas não ficar pegando o cabelo. É, pessoal. Isso. Eu dei uma olhadinha por fora. E as caixas estão muito boas, hein? Vamos abrir agora. Vamos lá, pessoal. Vou lá buscar a primeira. Beleza. Aí eu tô falando com o Cício. Eu vou... Pra ver. Caso eu não... Identifico a rainha. Se eu não conseguir ver... A rainha, qual o procedimento que eu faço? Isso aí. Vamos ver lá na caixa. Aí, se eu não conseguir ver a rainha e tal, a morte e tal... Espera umas horas. Porque eu preciso de ter a rainha pra poder fazer a caixa mãe. Isso. Você tem que ter certeza que a rainha ficou na caixa com os discos novos. Com os discos novos. Exatamente. Se ficar a rainha no disco maduro, na caixa filha, vai demorar quase um mês pra nascer. Aí elas podem abandonar a caixa ou então virar zanganeira. Eu vou lá buscar a primeira caixa pra gente ver. Beleza. Bom, ele tá pegando a caixa lá. Ele falou que é uma caixa que ele acha que tá muito forte. Essa primeira da ponta aqui foi... Ela foi aqui, pessoal. Ela foi mãe. Foi a primeira caixa que nós dividimos em agosto. 14 de agosto. Caixa mãe. Pelo tempo e pelo que ele falou, deve estar muito forte mesmo. Vamos lá, pessoal. Tá bem pesada. Que bom. Não é isso aqui? Eu tenho que olhar aqui, né? É. Isso aqui. Pessoal, ó. Melgueira. Melgueira. Sobrininho. Ninho. Ele vai olhar aqui pra ver como tá a posição do disco. Vai abrindo devagar. As abelhas estão saindo já. Tá forte. Esse enxame tá bom, hein? Levanta, tio Mordor, agora pra gente olhar. Opa, já vi que tá madurinho, galera. Olha só que delícia, né? Cadê a rainha? Tio, olha que disco maduro grande, tá vendo? E a rainha não tá aí, tio. Porque aqui é disco maduro, correto? Uhum. A rainha tá lá embaixo. Então você vai baixar aqui. Baixa aí. Rapidamente você vai... Baixa. Trouxe, trouxe. Tá lá o capuz, tá lá. Você vai tirar aqui logo, tio. Tirar e botar lá em cima. É. Aí você vai localizar a rainha aí. Tô falando e... Tô esquecendo da filmagem. Desculpa aí, galera. Vai, tio. Agora tem que ser rápido, tio. Segura a caixa direito e leva lá. Nossa, quanta beira, pessoal. Aqui é o enxame forte. Olha a rainha aqui. Rainha aqui, pessoal. Tio, olha a rainha aqui escondendo, ó. Então, olha. Olha que bacana de disco hexagonal, olha. Tem de botar uma lista daqui ali, né? Formate hexagonal. É, vê se precisa raspar. Acho que não precisa, talvez. Vê. Vê se ficou certinho, vê se ficou fresco aí. Pessoal, o enxame tá top, tá? Lembrando que assim, o enxame foi mãe dia 14 de agosto. Agora me dá uma melgueira. Encaixou certinho, tio? Encaixou. Encaixou. Bota a melgueira. Tudo nessa posição mesmo. É. Melgueira, plástico preto e a tampa. Bom, como já tem pote preto, vamos colocar o potinho preto aqui. Tenta colocar sempre no mesmo local o pote, porque quando você for alimentar, você sabe onde abrir o páscoo certo já. Fica mais fácil. Isso aqui é a mãe? Pronto. Já tá feito. Só isso. Só isso, tia. Mais nada. Achou fácil? Fácil. Muito fácil. Ó, então a caixa mãe tá aqui. Agora vamos trabalhar na filha. Tio. A filha tá aqui. Você tem que pegar um pouquinho de cera, quando você abrir aqui agora, e colocar o sobrinho vazio, pra poder botar um pouquinho de cera aqui na entrada, que vai ser o cheiro dela, entendeu? A cera que você fala é... Aqui dentro do ninho. Aí você vai tirar a melgueira. Tia, ajuda ele aí. Pega ali, por favor. O sobrinho vazio. Tirar a melgueira. Isso. Levanta a melgueira aqui de vez. Levanta de vez. Vou botar essa aqui. Pra colocar o sobrinho. Vai, levanta, tio. Vambora. Isso. Vai, tia. Coloca. Olha que lindo disso, pessoal. Top, top. Encaixa direitinho. Aí eu. Isso. Olha só você põe a melgueira aí mesmo. Essa melgueira de cima tá cheia ou tá vazia? Vamos ver agora. Ó, tá cheia. Se você quiser... E o ideal seria você colocar uma melgueira cheia em cada caixa, entendeu, tio? Uhum. Então vamos lá. Quer essa? Pera aí, meu. Pera aí, pera aí, meu. Não passa a fita aqui, não. Que nós vamos tirar essa melgueira vazia aqui. E vamos subir ela. Tio, tira essa melgueira cheia aqui de cima e vamos colocar na caixa filha, entendeu? Pra ficar uma melgueira cheia. Isso. Isso. Vem, tio. Rapidinho, rapidinho. Aí agora quanto mais rápido fizer, melhor. Só de cima? Só de cima. Pronto. Vai, 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 vai. Encaixou, tio? Encaixa aí. É, tem, tem. A frente. Ela não tá encaixando. Vê se encaixa aí. Aqui encaixou. Encaixou porque ela tem um negócio... Tem que raspar, né? Tem que raspar. Então, quer, segura aqui. Vamos tampar aqui, aqui? Pera aí, pera aí. É isso. Aqui você pode fazer o seguinte. É. Não, essa aqui é só a tampa, né? Gente, olha aqui. Mais disco aqui em cima. Não era, não era melgueira somente, ó. Aqui, ó. Era o terceiro sobreninho. É, ninho. Ai, que delícia que é. É, isso aqui também não. Depois ela não acerta. Deixou. Tá vendo, tio? Na hora que a gente faz divisão, tem que ter... Ó, isso aqui não era melgueira. Era mais um sobreninho, tá vendo? Aí eu tô fechando uma cela que rasgou aqui. Deixa eu ver aqui. Depois elas vão acertar tudinho, mas... Só fazendo aqui, quer dizer, ó. Já você evita de elas jogarem a larga pra fora. Então, elas vão... É, se a tampa devagarzinho, sem apertar, depois elas acertam. Ó. Senão elas vão pegar a larga e vão jogar fora. Tio. A mãe é essa aqui que ficou a rainha, né? É, a mãe sempre é a rainha. Mãe é essa aqui. A mãe fica a rainha. Bom, então aqui tá beleza. Vamos colocar uma melgueira aqui em cima vazia. Pra você poder alimentar depois. Aí você bota um S aqui do sobrininho, tá? Pra gente poder não achar que é melgueira. Pronto. Essa aqui tá feita. Só passar fita. Você pegou a cera? Não, né? Não. A cera tem que passar onde? Cera é isso aqui. Cera é isso aqui, é. Bota uma entradinha aqui. Pra dar a chama das abelhas que tão voando no campo. Pra elas não estranharem a caixa. Toda vez tem que passar essa cera. É, toda vez. Na caixa nova. Pra deixar o cheirinho. Caixa nova. Quer esse aqui agora? Só um pouquinho. Pega mais um melgueira vazia lá, Tio, por favor. Tem? Eu vou acertar esse negócio aqui, essa crosta aqui. Pessoal, aqui é só melgueira, tá? Vou dar uma batidinha aqui. Não tem problema porque é melgueira. Não tem disco não. Se não tiver assim, eu vou tirar, né? Olha quanta tabela nova que sai. Aí é a sobrinha, né? Ai, Jesus. Essas caixas fora do padrão acontece isso. Melgueira, rapidinho, ó. Pronto. Beleza. Pessoal, agora acabou. Agora é só passar a fita e colocar a caixa filha no lugar da mãe. Dá um pauzinho, Késio. Vamos ver. Amigos, ó. O vídeo tá ficando com nove minutos. Fizemos só uma divisão. Então é o seguinte. Eu vou filmar só essa daqui mais. E aí, né? Vocês vão ver o vídeo aí. Se vocês gostarem, né? Eu posso postar depois a continuidade, né? Porque eu vou continuar filmando depois. Mas só vou postar se vocês agradarem aí, tá bom? Vamos lá, Tio. Essa caixa aqui foi filha, tá, pessoal? Vinha no dia 14 de agosto. Aquela foi mãe. Foi a primeira caixa dividida. Essa aqui foi a sétima filha do dia 14 de agosto. Deixa eu dar o zoom aqui, aí. Ó, sétima filha do dia 14 de agosto. E gerou rainha, ok. Tio, o Jouca falou que tá muito pesado. Ele quer dar uma olhadinha nela. Vamos lá. Tio, aí não abre não, tá? Não abre não. É, esse módulo, ele é preso. Vamos lá, vamos lá, Miriponicotô. Vamos tirar o... Vira a frente aqui, né? Olha isso. Ele tá descolando os módulos, tá, pessoal? Vai lá, tem aí sim, né? Vai abrir, é, entre a melgueira e o sobreninho. Nossa, quanta abelha. Ó, então a rainha tá aqui. Olha que lindo. Tio, levanta aí. Pessoal, olha só. Que joelhinho. Muito forte. Olha o tamanho do disco novo, pessoal. Olha aqui. Que panela de disco lindo. E você vai observar que tá faltando espaço pra construção de pote, de disco, de célula. Esse disco mais novinho de cima aí, tá vendo? Ela tá tentando chegar, mas o topo da melgueira não tá deixando construir mais, tá? Então, assim, o ideal seria colocar mais um sobreninho em cima aqui pra ela continuar a postura. Só que daqui a pouco, daqui a uns dias, os discos maduros que estão embaixo já vão nascer. E aí vai abrir um espaço embaixo pra rainha descer postura. Então, aqui é o seguinte, tio. Segura aqui a melgueira. Aqui, nós vamos deixar quieto até isso aqui tudo madurar, tá? Isso aqui vai demorar em torno de 23 dias, tá? 23, 24 dias, tio. Você marca. Nós vamos chegar aqui, vai tá tudo madurinho isso aqui. Você vai tirar esse módulo aqui com a postura. Não, tio. Não bate, não. Vai ser em pé. Não, porque vai ser a mesma melgueira que tava em cima. Ela vai encaixar como tava antes, entendeu? Ok. Então, nós vamos... Não vai dividir, não. Não vão dividir, tá? Até porque eu não vi a rainha aqui. Como tá sem espaço aqui em cima, pode ser que a rainha já tenha descido já. Ela fica intercalando. Ela vai lá embaixo, faz aqui embaixo, sobe. Acaba aqui em cima, entendeu? Ela vai intercalando até descer de vez, tá, tio? Então, vamos abortar isso daqui. Vamos botar um sobreninho? Não, não, porque nós vamos dividir, não fala aí. Que essa é a queda. Que novo. Vamos botar um sobreninho aqui e dividir aqui. Não vamos colocar e vamos dividir daqui a 24 dias. Muito forte, pessoal. Muito forte. Caixa filha, galera. Caixa filha. Com três meses e meio, praticamente, tá no ponto ideal de visão. Estaria, no caso, se não fosse o disco novo em cima. Então, como não é feito de visão, pessoal, eu vou filmar mais uma pra vocês, tá? Eu falei que ia encerrar o vídeo agora. Vou dar uma pausa aqui. Galera, pegamos aqui a caixa, então. A terceira caixa foi mãe também em agosto. A terceira mãe de agosto. Vamos ver se tá boa, mas a melgueira dela tá... Olha aqui, pessoal. Encontrou o café. Olha, olha isso aqui. Então, eu acho que pode tá boa, sim, tá? Vamos lá, tio. Vamos tentar aqui. É. Vamos olhar o sobrininho. Cadê, tio? Tem agarrado em cima. Opa, madurinho. Levanta aqui um pouquinho pra ver. Olha lá que filé, galera. Filé, filé, filé. Vamos fazer o seguinte. Abaixa aqui rapidinho. Vai. Agora pega o sobrininho e bota aqui, tio. E vamos localizar a rainha. Eu vou virar pro lado de cá. É, eu sei. Bora, bora. Levanta, tio. Com tudo, com tudo, com tudo. Não é, eu não vi a rainha aqui não, hein. Segura aqui, Césio. Eu não vi a rainha não. Não, eu não vi a rainha. Não vi se eu consigo colocar a desola aqui. Nossa, tio, o cara está deixando forte demais, hein. Pelo amor de Deus. Muito forte. É, tio. Não vi a rainha não, tá? Nem na caixa, essa caixa com disco novo. E também não vi aqui não, hein. O ideal é sempre localizar a rainha. Mas deixa eu ver como é que está aqui. Porque tem muita abelha. Deixa eu ver se tem disco maduro aqui embaixo. Talvez demore uns 15 dias. Não tem problema, não. Não tem problema, não. É, o que pode ser feito é o seguinte. A gente faz divisão para aproveitar a posição ideal dos discos. E quando você vier aquele que é uns 3, 4 dias, você abre para poder ver a rainha, entendeu? Aí se tiver aqui, beleza. Se tiver ali, você pega ele e bota para cá. Acho melhor, né? Ah, é? Porque se não fizer assim, vai perder. É, quer dizer, quer dizer. E aí vai ter que esperar de novo mais um mês e pouquinho para o dia chegar na posição correta. Não, mas eu digo assim. E se ela não ficar ali, o que acontece? Aqui é onde? Aqui? Não queria um outro. Aqui vai demorar uns 20, 25 dias para nascer. Vai ficar fraca. Para nascer abelha. Então não vai ter princesa aqui. Teoricamente, né? Princesa para nascer. Então aí é sorte. Pode ser que tenha princesa que já viva aqui já. E ela seja eleita. Ou então você tem que esperar. Nascer uma princesa com a ceia eleita. Nesse meio tempo, por falta de rainha, 20 dias ou meio, a colmeia pode querer virar zanganeira. Alguma casta dominante de operária pode querer assumir a postura. E aí você perde uma... Você está apostando aí que tem uma... Não, eu não estou apostando nada. Não, assim... Estou dizendo o seguinte, que daqui a 3, 4 dias você pode ver, abrir, para localizar a rainha. Porque ela vai ter acalmado. Se estiver aqui, ela vai estar fazendo postura aqui em cima. Se estiver aqui, ela vai emissar uma postura nova ali. Aí tem que pegar ela e passar para... Exatamente. Entendeu? Mas se você não quiser fazer isso, deixa quieto. A gente aborca. Aí você decide. Eu faria. Eu. Porque está muito forte. Entendeu? Só que tem que ter esse cuidado daqui a uns 3, 4 dias, olhar para ver se vai estar a rainha. Você vai estar aqui, não vai? Não. Então, então beleza. Só abrir, onde estiver a rainha, depois de 3, 4 dias, ela já vai ter feito o nó postura. Ou aqui ou lá. Vamos, vamos, vamos. Aí você pega ela e coloca... Vamos trabalhar como se ela tivesse... Vamos trabalhar como ela... É, eu acho que ela está aqui também, porque eu olhei ali e não vi. Geralmente quando a rainha fica ali no sobreninho, ela demora para subir lá para cima. Ela fica derradinha ali, entendeu? Então eu acho que está aqui, mas é só vigiar. Ô, perdão. Deve ter escondidinha. Estou conversando, estou esquecendo. É a melgueira para alimentar, galera. Eu acho que ela está aqui sim, tá? Mas é só abrir. Não tem erro. Daqui a 3 dias, 4, abre para poder localizá-la, tá, tio? Não tem erro, não. Beleza. Bom. Galera, como eu falei, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Está ficando muito longo. Mas estou suando. E vamos continuar aqui. Tem bastante caixa para olhar ainda de visão para ser feita, né? E se vocês gostarem e quiserem que eu poste o outro vídeo sobre essas divisões que a gente vai continuar fazendo, deixa o comentário aí, deixa a curtida aí, tá bom? E agradecer para você estar assistindo mais uma vez aqui, tia. Um abraço para a galera aí. Tchau, gente. Tchau. Isso aí. O jogo está lá no bugio. Tio. Estão encerrando aqui o vídeo. Dá um abraço para a galera aí. Um abraço aí, galera. Falou, galera. Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Até a próxima. Depois a gente vai se falando. Isso aí, pessoal. Obrigado aí por tudo aí. E até o próximo vídeo. Valeu.